Fala empreendedores, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais do Lead Lovers, como você pode estar fazendo a limpeza da sua lista de e-mails. Mas antes de falar um pouco desse conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito nele. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto, ou se você está assistindo no seu celular ou no seu tablet, você pode estar clicando no botãozinho vermelho embaixo. Lembrando para você ticar o sininho cinza que você vai estar recebendo 100% do conteúdo do meu canal. Então vamos lá, vocês estão observando aqui a minha plataforma do Lead Lovers. Você pode estar entrando aqui nessa parte, limpeza de lista. Bom, carregando essa parte aqui, você pode estar clicando, exibir todos os filtros, que você vai observar quais são os filtros que você vai fazer. Bom, a data de cadastro é quando a data de cadastro fizeram na sua lista de e-mails. Aqui você pode estar filtrando entre as máquinas que você quer fazer, entre os filtros também, os funis de vendas que você tinha criado. Só que eu vou fazer a limpeza de todos os meus e-mails. Por quê? O legal da Lead Lovers é que ele avisa aqui, aviso de armazenamento de leads, que eu estou atingindo o limite do meu plano. E se eles avisam um pouco antecipado, se caso eu atingir, o valor do meu plano vai aumentar. Então eu vou fazer uma limpeza nessa minha lista, tá? Então aqui eu vou colocar desde o início mesmo, colocar desde 2016. Vou colocar aqui, vou fazer janeiro mesmo. Nem sei quando que foi a primeira limpa. Bom, o primeiro cadastro. Vou colocar aqui, o que você tem que colocar é a data de envio inicial e envio final, tá? Então no caso eu vou colocar aqui, o inicial, que é o de 2016 também, né? Que é desde o primeiro envio que eu fiz. Não foi em janeiro, mas eu vou colocar em janeiro porque eu não lembro qual a data inicial que eu coloquei. E eu vou colocar aqui a data de envio final. Vamos colocar aqui em dezembro. 31. Aqui é o mínimo de recebimento. Ou seja, foram os leads que receberam os 5 e-mails e eles abriram esses 5 e-mails. Então conforme o atendimento que eu falei com o Lead Lovers, eles falaram assim, ó. Se você colocar 5 lá, serão as pessoas que receberam no mínimo 5 e-mails de você da sua lista de e-mails e abriram eles. Então assim, você tem que verificar se você quer fazer uma estratégia de receber os 3 e-mails, 5 e-mails. Eu não aconselho vocês colocarem 1 e-mail. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela pode ter cadastrado ontem a sua lista de e-mails e você colocou o filtro 1. E hoje ela não teve tempo ainda de abrir o seu e-mail. Então você vai acabar excluindo ela sem dar ao menos um pouco de tempo para ela estar abrindo esse e-mail. Então você vai excluir ela e você vai acabar tirando esse lead, que é muito importante para você. Porém ela não teve tempo ainda de abrir esse lead. Então assim, eu vou colocar em torno de 5 a 4 e-mails mais ou menos, que é um tempo razoável para ela estar fazendo a abertura dos e-mails, tá? Então vamos lá, então. Então vamos solicitar limpeza. Ó, eu tenho 4.828, então vamos verificar aqui, ó. Eu já fiz essa solicitação que está pendente. Bom, ele vai estar aqui um pouco processando esse e-mail, né? Vamos falar um pouquinho do Lead Lovers para vocês. O Lead Lovers, ele é uma plataforma nacional que está em toda português. Muitos utilizam para fazer o envio de e-mail marketing, que é a sequência de e-mails, que você pode estar enviando, criando diversas máquinas. Se você, por exemplo, tem trabalhando com nicho de finanças, que é no meu caso, que eu trabalho com negócios online, ganhar dinheiro online. E eu crio uma máquina só para isso, para capturar e-mails. Eu faço essa listagem de captura, eu faço páginas de captura, eu faço diversos tipos de páginas de captura. Uma página de obrigado também, depois de ter capturado o e-mail dessa pessoa, eu encaminho para ela uma outra página de agradecimento. Eu faço obrigado por ter se cadastrado na lista de e-mails. E depois eu posso estar reencaminhando ela para uma página de vendas, que é uma estratégia também que você pode estar aplicando. Só que daí depois, muitas pessoas acabam se cadastrando só para, por exemplo, fazer o download do e-book. Que você também pode criar aqui dentro da Lady Lovers, uma página de prêmio, por exemplo, de um bônus que você pode dar para ela, de um presente. E ela vai colocar em troca o e-mail dela. Dessa forma, você vai capturar o e-mail dela. Só que muitas das pessoas, elas só querem fazer o download desse e-book e depois não querem mais receber e-mail. Isso é normal. E muitas delas vão cadastrando, 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 até que você vai chegar ao limite. Então, é muito importante você estar atento nessa parte. Vamos fazer aqui a atualização, se ele já fez o processamento. Bom, ainda não fez o processamento. Eu vou pausar um pouco esse vídeo e voltar depois um pouco mais tarde para ver se ele fez o processamento para dar continuidade nesse vídeo. Eu vou fazer o pause aqui e depois eu volto aqui para vocês. Bom, galera, aqui voltando aqui na parte da aprovação. Aqui foi concluído o status, ele estava pendente. Os leads da conta que eu tenho é 4.828 e foram processados todos eles. E será retirado 397 leads. E o que você pode estar fazendo? Você clica em aprovar. Clicando em aprovar, vai aparecer essa iniciar limpeza. Aí você clica em iniciar limpeza. Pronto, aí ele vai processar essa limpeza. E assim você vai saber quantos leads foram deletados no caso. Vamos verificar aqui. Vou fazer atualizar novamente. Aqui ele vai aparecer a parte de leads, quantos foram removidos. E assim você vai saber realmente quantos foram removidos. Foram os 397 meses, que normalmente é o que aparece os leads removidos. Tá ok? Bom, essa aqui foi uma dica rápida de trabalhar com lead lovers, com autoresponder deles. Essa plataforma aqui é nacional, em português. Muitas pessoas utilizam eles, os grandes afiliados, utilizam essa plataforma porque ela é muito completa. Dá para fazer bastante coisa com ela. Então, se vocês gostaram dessa dica aí, dá um like aqui embaixo também para estar ajudando o canal. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nele. Para que você possa receber essas dicas e técnicas de marketing digital. Tá ok? Então, um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.